Estou gravando a série, só para ver, 11 minutos vai dar. Estou gravando a série, só para ver. Estou gravando a série, só para ver. Estou gravando a série. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 e você vai arrancar abaixo. Ali, pode escrever que ele cortou algum S ali. Algum? Ele cortou algum S ali. Ah, ele vai ter que ficar umas duas horas ali dentro. Ah, ali provavelmente vai travar tudo. Oh, melhor que saia a pressão. Meu Deus. 16 minutos descendo a saia, praticamente. Ficou tudo? Aham. Daí lá no comecinho. Tchau, sulmente. Ficou tudo? Ficou tudo? Ficou tudo? Obrigado.